Música Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. E ontem os mototaxistas legalizados fizeram uma manifestação em frente à sede da Prefeitura na Compensa, zona oeste da capital. Eles cobraram mais fiscalização contra os irregulares. Por causa disso, o trânsito ficou bem complicado naquela área. Às 10 horas da manhã, lá estavam eles, em mais um protesto que tinha como alvo o prefeito de Manaus. Mas, dessa vez, o número de mototaxistas foi menor. Cerca de 150 mototaxistas legalizados se reuniram em frente à sede da Prefeitura de Manaus. Eles cobraram do prefeito Arthur Vigílio Neto uma fiscalização mais eficiente para tirar de circulação os mototaxis clandestinos. A fiscalização da SMTU é tipo varrer e jogar para baixo do tapete. Ou seja, ela faz no bairro e, enquanto ela está fazendo aquele bairro, já que ela vai todo para o outro bairro. E, à noite, não existe fiscalização da SMTU. Segundo o presidente da categoria, o prefeito já havia prometido um plano de fiscalização melhor. No dia 15 do mês passado, nós tivemos uma reunião com todos os líderes, presidente de associações, cooperativas e do sindicato, onde ficou acordado com o prefeito que ele iria apresentar, em uma reunião geral, um plano sobre fiscalização. Afinal de contas, é o ponto fundamental que a categoria necessita, uma fiscalização decente. E a fiscalização que estava ocorrendo foi interrompida. Então, isso impulsionou a categoria a vir para se manifestar. Os mototaxistas legalizados reclamam dos clandestinos, que, segundo eles, mancham a imagem da categoria. Está tendo muito assalto, estupro, muito roubo, já está tendo assassinato. E a gente está preocupado porque o pessoal pensa que o clandestino é o mesmo legalizado, que não é a mesma coisa. Eles também disseram que pagam impostos. Dois seguros, um deles próprio dos mototaxistas, além do DPVAT. Desse modo, tem sido difícil manter a atividade legalizada. Ontem eu recadei, ontem, 30 reais. Os 30 reais eu botei de gasolina. Eu tive que, graças a Deus, eu tinha comida ainda lá em casa, porque senão eu ia ficar com fome. Se nada for feito nos próximos dias, a categoria promete fazer outra manifestação. Terça-feira nós estaremos aqui de novo, com um quantitativo bem maior. Creio eu que aproximadamente 1.000 ou 1.200 mototaxistas, pois nós marcamos essa manifestação em cima da hora. E com certeza a categoria vai aderir, mesmo porque hoje o índice de inadimplência, o índice de dívidas de nossa categoria é muito grande. Por causa da manifestação, o trânsito da Avenida Brasil foi desviado para outras ruas. Um grupo ligado à facção criminosa Família do Norte foi preso no Mauazinho, zona leste da capital. Com a quadrilha, a polícia apreendeu armas, munição, drogas, além de dinheiro. As sete pessoas foram presas em locais diferentes da capital durante a Operação Mauá, deflagrada pela Polícia Civil e realizada em parceria com a Polícia Militar. O grupo era liderado por Melchizedec Monteiro de Oliveira, de 30 anos, conhecido como Melch, foragido do Semiaberto do Compage. O Melch, nós do DENARC temos uma investigação que comprova toda a linha de evolução dele dentro do crime organizado no tráfico de drogas. E ele chegou a ocupar o posto de gerente e hoje, com a prisão do narcotraficante João Branco, ele passou a comandar todo o Mauazinho, que é o berço do traficante João Branco. Com eles, a polícia apreendeu armas, entre elas uma metralhadora, drogas e 10.500 reais em dinheiro. A ação realizada no Mauazinho foi planejada pela Secretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Segundo a polícia, o grupo ligado à facção criminosa Família do Norte recebia ordens do traficante João Branco, que está preso em um presídio federal. A prisão do João Branco, consequência da transferência dele para o presídio federal, ele passou a coordenar todas as ações do tráfico. Só que, em razão de uma disputa intensa com uma outra facção, também naquela região, ele saiu do Mauazinho. Então, ele estava residindo numa outra comunidade, no bairro Braga Mendes, mas de lá, à distância, ele coordenava a distribuição, a venda e a arrecadação do dinheiro decorrente do tráfico de drogas. Para os policiais, o tráfico se espalhou pelo Mauazinho, que hoje é comparado pelos investigadores como uma favela do Rio de Janeiro. A polícia investiga outros envolvidos no esquema. Manaus tem pelo menos 380 mil obesos, segundo o Ministério da Saúde. Para mudar essa realidade, alguns optam pela cirurgia bariátrica para reduzir o peso. Mas a dobradinha, reeducação alimentar e exercício físico ainda tem sido a opção mais escolhida. Lucilene Araújo começou a engordar ainda na adolescência. Com 30 anos, ficou grávida. Depois do nascimento do filho, sempre viveu na briga contra a balança, até chegar ao limite, 105 quilos. Sempre tive uma estrutura magra quando era criança, mas assim, quando eu cheguei na adolescência, assim, eu comecei, minha mãe era muito preocupada também em a gente ser magrinha, porque ela tinha medo de pegar doença e tal, então ela largava também muita vitamina. Ela decidiu encarar a luta contra a obesidade, mas com reeducação alimentar e com treinamento funcional. Em dezembro do ano passado, começou a mudar de vida. Comecei a ficar muito triste e eu não conseguia mais baixar, não conseguia amarrar meu cadastro, não conseguia mais colocar uma roupa. Depois de conhecer o projeto Manaus Mais Saudável, Lucilene já perdeu 16 quilos em 3 meses. A proposta é em 90 dias incluir a reeducação alimentar e a prática de esporte, com orientação de nutricionistas e educadores físicos. Após a escolha dela, a gente encaminha essas pessoas para a UFAM, o Laboratório de Desenvolvimento Humano da UFAM, que faz a biopedância lá, para a gente ter credibilidade no evento. Então, faz uma pesagem inicial. A gente trabalha diretamente no processo de reeducação alimentar, fazendo com que esse participante, os participantes adquiram hábitos alimentares mais saudáveis, não só durante o programa, que ele leve isso posteriormente ao programa. A Lucilene não falta um dia sequer no treino. Não é à toa que o resultado foi surpreendente. E a mãe é testemunha de todo o esforço da filha. Eu acho isso maravilhoso. Hoje ela não está mais aquela pessoa triste. Hoje não, ela já quer sair, já quer brincar, já quer passear. Já é outra pessoa. Uma pesquisa da Associação dos Obesos do Amazonas constatou que a gente já sabe. A obesidade está relacionada a fatores genéticos, mas também a hábitos alimentares, nada saudáveis e ao sedentarismo. É uma síndrome, né? Que nós chamamos cientificamente, tem os aspectos endógenos e os aspectos exógenos. A questão genética, que conspira contra ele. Tem a questão nutricional. A cidade de Manaus está com 19% de sua população obesa. A média nacional chega a ser 17%. O Ministério da Saúde informou que 52% da população brasileira tem excesso de peso. E esses números são preocupantes. A gente tem que combater essa doença com a prevenção, Bruno. Nós temos que buscar prevenir. Então nós temos, na entrada do sistema SUS, através das UBS. E existe UBS em todos os lugares. E se você é uma dessas pessoas que ainda não procurou ajuda, a Lucilene tem um recado. Acredite em você, porque tem um fundinho lá. Lá no fundo mesmo tem uma esperança de que você vai conseguir. E eu como testemunha, como prova viva, digo que se eu conseguir, você vai conseguir também. A segunda edição do Boletim Tempo termina aqui e até amanhã. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri